E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo pra vocês o último vídeo de O Resgate dos Bichos, o jogo do Ronald McDonald. Vamos agora fazer, é fase, finalizar na real a fase de número 2. Ufa, não esperava encontrar tanta dificuldade para salvar meus amigos. Mas se essa bruxa acha que vou me intimidar, pode tirar o cavalinho da chuva. Não será por causa desses obstáculos que vou desistir. Achei que ele desistiria mais facilmente, mas ele vai ver só. Tudo bem, ainda tenho mais surpresas para vencer o Ronald. Ele não passará pelos próximos obstáculos. Legal que eles montam o cenário ali pelo menos. Tem cá? Presentinho Chega mais aqui, senão eu não vou conseguir causar dano. Isso. Consigo acertar ele aqui. Volta aqui. Volta aqui. Toma. Isso. Sempre se aproveite de todas as oportunidades. Vocês viram isso? Que ele pulou ali. Ele deu um pulo. Que foi baixo. Foi um pulinho assim baixo. Quando eu soquei, ele funciona. Ele reconheceu como se fosse um pulo mesmo alto. Não faz sentido isso. Ah, tá bom. O jogo interpretou e eu aceitei. O que eu estou falando? Ele dá esses pulos aí de vez em quando, que não faz sentido. Porque é um pulo baixo, só que eu estou pulando certo. É esquisito. Não tem nada aqui. Vamos esperar. Menos um, para poder me incomodar quando chegar lá. Não. Eu cair. Não, era para pular. Ele não está pulando direito. Estranho isso. Ele não pula de vez em quando. Vamos com calma aqui. Se eu ficar me apressando, eu nunca vou conseguir. Isso. Com calma. Eu sei que eu não preciso ficar pegando todas essas coisas, mas eu quero. E para cima? E aqui. Hum, dá para descer por ali. A pergunta que fica é o Volker fazer isso. Aí são outras 500. Será que dá para fazer esse negócio com sapo também? Seria engraçado. Mas o pulo que deu, para quem não entendeu, eu pulei na altura certa. Eu mantive o botão de pulo pressionado para ele fazer o pulo alto. Só que ele fez um pulinho, como se fosse, como se ele estivesse pulando assim. Só que o jogo identificou como um pulo alto. Tanto que eu consegui causar o dano no inimigo. Aquela cobra que estava ali, mesmo no Sprint, mostrando como se ele estivesse longe ainda. Eita, você solta isso nessa linha. Aqui não é uma área secreta, até porque tem uma vida. Eu não me lembro de ter visto nenhuma área secreta que tivesse vida. Eu não me lembro de ter visto nenhuma área secreta, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma coisa aqui em cima. Eu acho que as vezes que não dá para fazer só pulando assim. Ou melhor, ele não desce abaixando desse jeito. Eu acho que eu ainda tomei dano para o meu ver, né? Sai. Mas eu não tomei o dano, tá valendo. Sai, sapo. Eu vou por cima. Aqui eu consigo, consigo. Tem a área de me morder logo ali. Tem ninguém aqui. Perfeito. Ótimo, dá para recuperar um pouquinho ali. E vamos descer. Toma. Fica esperto. E também para eu ficar esperto. Para lá vai ter coisa. Vamos fazer isso aqui. Só para me facilitar depois. Aqui é onde tinha aquele inimigo que eu já eliminei. Vantagem de ter eliminado antes. Já salvo aqui. Não, eu queria subir. Me deixa subir. Ó o pulo que ele dá. Deixa eu já eliminar essas. Ó. Double kill. Nunca fiz isso nesse jogo. Nem saber que o jogo permitia fazer a double kill. Legal. Tá tirando em quem? Calma aqui. Só por segurança. Será que ele não consegue? Será que ele não consegue? Não. Por um pixel que ele não está. É por um pixel que ele não está. Que pena. Ele vai sobreviver mais um pouquinho. Mas não por muito tempo. Não. Pulei errado. Pulei errado duas vezes. Para cá não tem muita coisa. Vou pular para lá. Eu vou eliminar você. Quando eu voltar para aqui. Bem que a plataforma estava ali. De nada ele pulou de volta. Eu acho que eu ainda estava mantendo o botão pressionado. Deixa eu ver para cá. Tem coisa? Também tem. Espera aqui. Opa, bom. Eu achei que ele já tivesse sido derrotado. São três jeitos para derrotar ele. Aqui ele cai nessa piscina. Eu devia ter jogado um pouquinho mais para lá. Apesar de que eu acho que não ia até alcançar. Não tem problema não. Parabéns de vocês ouvir a música completa do jogo. Literalmente. Essa é a música inteira do jogo. Vamos ver isso aqui logo. Esse loop é a música toda do jogo. Pelo menos não é uma música enjoativa. Mentira, eu me enjoo um pouquinho. Eu odeio essa música. Você odeia essa música mesmo, velho? Não. Só estou sendo sarcástico. A música é legal. Ela é meio enjoativa. Um pouco para mim. Mas eu ainda gosto. O Wohnung não sabe nem pular. É muito erro. Consegui. De novo aqui com calma. O Ronald fazendo academia enquanto isso. Isso conseguiu Estou iluminando vocês logo Que mira Ah não, aqui é onde tinha aquela vida Eu já tinha pego Não vai ter nada Eu podia ir pra bem mais longe Falando se eu quisesse mais Menos uma Menos uma, tchau Adeus Não cai Não cai Se cair isso, só ia ficar aqui Ah, aqui essa mania vai Peguei 100% dessas coisas É, valeu a pena O jogo me recompensou Só volto pra esse canto daqui Ah, Edric Você vai ter que faltar tudo de novo Por que você fez isso? Relaxa Não é como se eu fosse cair nessa corda aqui de novo Não é? É, eu não fiz de propósito Que pulo foi esse? Que pulo foi esse jogo? Ah, tá bom, vamos lá Sobe aqui com calma Com cautela Eu já não sei muito o que falar Porque é Só é Vou fazer um teclado mais fácil Por algum motivo Ele tá Só Saindo fora Vamos lá de cima Isso Viu? A distância que ele foi Deixa eu passar por essa forma Por essa parte aqui Desse jeito Agora sim eu posso voltar pro controle Não, é que tem coisa Eita Esqueci de pegar ali Acontece Não importa muito Acho que eu vou ver Só tem mais A magia do Ronald McDonald Causa dano A parte mais interessante É que eu consigo causar dano no bicho Mesmo o Sprite ali Nem postando de fato Não é, tudo bem Vamos pegar essa pontuação Eu não preciso porque Jura? Eu não preciso porque Eu já bati o record Então Tá de boa Quer dizer Além de bater o record Eu estou aumentando o record Mais ainda Vou só salvar aqui Só porque eu gosto de pegar as chifras Tá, vamos Vindo pra cá Eu acho que a gente deve estar Perto da metade da fase Se eu não tiver errado Se eu tiver errado Aí eu só Tá, tem ali Que dá pra passar Essa fase Ela é bem compacta Tá, aqui Posso pegar também? Não precisa Mas Dá pontinho Você vai ganhar alguma coisa Com pontinho? Não, mas eu quero Legal que Eu vou falar isso Eu vou acabar Me ferrando Mas eu não perdi Nenhuma vida até agora Por isso que eu acho engraçado O que que acontece Quando você perde Uma vida no jogo Simples O Ronald ele dá um pulo Né? Um pulo? É Ele literalmente Pulo da fase Só isso E aí você perde uma vida Essa é a animação Vamos com calma aqui Sem muita pressa Né? Vem com calma aqui Isso Vamos pra área secreta Isso aqui Tava bem óbvio Que era uma área secreta Isso aqui Excelente Vamos voltar agora Por aqui Isso é o jeito mais rápido De você andar nesse jogo Já que ele não corre Seria bom se ele acelerasse Um pouquinho Mas Tudo bem Não, achei que A plataforma tivesse ali Também foi péssimo Eu deixei uns Itens ali Uns Quatro Nesse negocinho Eles dão uns pontinhos Mas É só conta Ah, mas então Por que você tá pegando Esse daí? Ah Porque senão O jogo ele acabaria Em cinco minutos Porque literalmente O jogo só tem Pontuação pra tu pegar Não tem mais muita coisa Então esse é um jeito Que o jogo tem Pra prolongar um pouquinho mais Não, área secreta É, secreta Esse daqui Ele é meio que Uma armadilha também Tá Mas era óbvio Que seria uma área secreta Uma das poca Pocos O português tá em dia Uma das poucas Áreas secretas Que eu ainda me lembro Eu lembro que Quando eu era criança Eu tomou um susto ali Tava ainda E eu do nada Puf Caiu Ué Como assim? Mas aí depois Eu entendi O que que era É bacana até Algo que eu sempre Vou elogiar Nesse jogo É o O Qual o nome? Level design Level design Nesse jogo Tá de parabéns Que é bem feito Você não precisa Ter jogado Videogame Pra poder saber O que virar Mesmo se você já jogou Que é ótimo Sai Não tinha te visto E se você já jogou É melhor ainda Porque você Já tem o instinto De saber O que que virar Não tem pra esse lado Da vida Não, né? Imagina aí Então Só de olhar A fase ali Você já sabe Ah, esse aqui É um lugar Que dá pra colocar Tal coisa Esse aqui é um lugar Bom pra colocar Isso aqui Aqui, aqui no outro Não, não é O que ter sido Essa nada Só que o final Jogando bem A crema Desse jeito Nunca vou recuperar Minha vida Totalmente Não que seja um problema Uh, parece uma área secreta Não, não é Querido, ele é o final da fase Já estamos no final da fase Tá, isso aqui E tchau Parece que eu não consegui Esqueci de você Esqueci que as plataformas aqui Elas não Elas não ficam separadas Elas ficam juntas E não tem dano de plataforma Você pode encostar nas plataformas Não dá nada Tem jogo que se uma plataforma Encostar Em você Você tem problemas Aqui não E deixei mais um item ali Não tem significado alguma coisa Mas tá bom Fica impressionado Tá bom Eu também Excelente Isso aqui é só um caminho de volta Mas ainda assim Vale a pena Consegue isso aqui Hum Tem coisas ali Interessante Vamos voltar Do jeito mais rápido que dá Porque o jogo não permite ir mais rápido do que isso É uma tristeza Esse é o único erro Nesse jogo Que eu olho E falo Pô Tô sendo melhor Apesar de que esse jogo Ele é um erro Deixa eu levar em consideração Que ele foi feito em cima De um jogo Já pronto da Xuxa Ah, eles aproveitaram Ah, não Cai de novo Eu falo mal do jogo Da Nessa Não, mas Pô Eles fizeram O que me deixa mais Né É que isso aqui não é um jogo original Quer dizer É um jogo original Já existente Então Praticamente Eles só precisaram mudar Alguns gráficos E o que me deixa mais Assim É porque Não tem como eu saber Se o jogo ele foi feito O que é que é isso aqui Ah, tá Pra outra forma Hum Interessante Dá pra pular aqui Bacana O jogo ele não deixa Ou melhor Não fica claro A engine Né nada assim Se esse jogo ele foi feito Todos os gráficos aqui Já eram gráficos existentes Daquele jogo lá Que eles fizeram da Xuxa Ou se eles fizeram Gráficos novos E coisas assim Porque o Ronald Não é pra saber Que foi feito Óbvio Porque não tinha Um jogo da Xuxa Com o Ronald McDonald Ali de fundo Seria meio estranho Vou ser bem sincero Excelente Deixa eu já eliminar esse bicho Perfeito Eliminados E o último Checkpoint Você não vai me acertar não Como que eu fiz isso Eu não sei Mas funciona Final fase 3 Ronald McDonald Andou por toda a floresta Mas não encontrou ninguém Puxa Realmente eles não estão por aqui E agora? Para onde será que aquela bruxa cruel Levou meus amigos? Enfim Ronald McDonald Encontra algumas pistas Na floresta Aham Tenho certeza Que eles devem estar Naquele castelo Então O Ronald Descobriu O meu castelo Mas ele ainda Vai ter que me vencer Aqui Em meus domínios Esse gritinho Na rezada dela Oi Você nem me viu chegando Ela só saiu andando Ela tava com muita raiva Da vida Esse inimigo Ali Me dando pro bobeiro Ali Aí Casinho E Toma Não tem nada aqui Não tem nada Obviamente Sério É muito Essa Esse fundo De castelo Parece muito Como se fosse Aqueles fundos Pré-prontos Parece muito isso Esse castelo Parece muito coisa de Sabe RPG G-Maker Acontece muito isso Quatro Quatro Precisa pra ter Um Cadê Sair Chega-se engraçado Isso O senhor O senhor Jameiro Espera aqui 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 Não tem nada Tá preso Vamos lá Porque obviamente Ela é uma bruxa Então ela pode fazer isso Vantagens de ter Poderes mágicos Ah não Podia ter Jameiro Fiquei com medo De ter pulado Ali E Ter feito errado Mas esqueci Que tinha corrente Muito engraçado Esses sprites Esses Sprites não Esse cenário de fogo Cenário de fogo Boa Português em dia Não era secreto Não Achei que seria Opa Entrou O somzinho de porta Aleatório O som de fantasma Do Scooby Doo Que não pode faltar A bruxa Ela tem A bruxa tem um relógio Marcando a meia noite Não tá nem de noite Isso me acertou Boa Queria isso Para poder recuperar Aqui Precisa Não Não queria Eu não gosto De ficar deixando Itens assim Será que Hum E se eu Não Eu real tenho Curiosidade Para saber Será que Não Deve ser De outro Ah Se eu deixei Alguma coisa Para trás Não tem problema Não Não lembro tudo Se eu ainda Fosse A mesma criança De antes Eu faria O que Eu iria Correr atrás Para poder ver Mas como eu não sou Eu sou pior Eu caio em um lugar Que não tem nada a ver Tem coisa Tem aqui Ah tá Era só É Era só Itens que eu podia pegar Pontos Que eu podia pegar Ali Se eu tivesse Seguindo em frente Tá Como eu não sigo em frente Eu vim aqui por cima Tá Vim não pegando ali Não que seja problema Não Não tem como vir Aqui eu já elimino você Como é que você me acertou Só uma dúvida Que eu tenho Legítimo Como é que você Conseguiu me acertar Plataformas tão bem lentas Porque eles sabem Que existe a Inércio Era desse daqui Que eu deixei passar Muito bem forte Era ali mesmo Aí eu viria aqui E daria pra passar Não tem nenhum problema não Eita Eu vou derrubar aqui Derrubar essa aranha E só pra pegar Esse monte Eu não gosto Quando é assim Eu gosto Quando é linear Quando é linear Eu acho melhor Eles querem fazer Trinta subdivisões Aí fica chato Tá pegando tudo Elogiou tanto Leva o design E agora tá reclamando Eu tenho meus direitos Agora ele vai cair Então eu vou vir aqui Por cima Que é melhor Tá Aqui em cima Aqui em cima Outra coisa Acho que eu já passei Por ali Vai lá Opa E aí Tá bom Tchau Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui com calma Saber que eu pego O inimigo ali Não pego a minha chance Boa Melhor que eu vou vir aqui Eu erro o inimigo O inimigo me erra Bem pra caramba Olha isso Olha isso Olha isso A pergunta que eu faço é Tá aqui Tá aqui Tá aqui Isso Essa é a pergunta legítima que eu faço Legitimamente me pergunta Tá aqui Isso No real Eu não sei muita coisa que eu comentar sobre esse jogo Sei lá Não é como se Não sei É como se eu não tivesse na vibe Mas não é Curar E enjoir esse jogo Não é que Tanta coisa Passando na minha cabeça Apesar de que é aquilo que falam A memória é sempre A memória afetiva Sempre Sempre vai dizer que é bom Isso Cai Não tô falando que esse jogo não é divertido Eu só tô falando que ele podia Ser diferente Mas também é um jogo Tem jogo do Roland MacDonald que é bom Tá Já vou avisando Mas tem jogo Como esse aqui por exemplo Ele é muito básico E é chato que o Roland ele não corre Não Fala do Roland mal mesmo Pro que que acontece Viu Você cai Mas ele não Simplesmente não vai Ele não corre Ele é devagar Isso meio que deixa entediante Porque por exemplo Em parte começa daqui Vai tentar Não consegue Tira Pronto Só se a bruxa tem aparecido e jogado esse poder dela Já valeu a pena toda a escala Os inimigos também são muito mais resistentes do que Seria legal se fosse Então você não tem praticamente uma batalha É só você vem Aí acerta aqueles Ou então você pode ignorá-las Básico Ah não Aqui é só o caminho Ah não aqui é só o caminho de volta Tá bom Tchau Eu gosto desse somzinho Aqui por exemplo Isso é só pra plantação Mas deve ser que isso é só pra plantação Cara Não precisava de isso Isso são coisas que fazem pra prolongar o jogo Que é mais encheção de linguiça do que tudo E acaba sendo chato exatamente por isso Pelo menos essa é minha opinião Posso ter errado? Com certeza Ah eu vou crer Ah imaginei que teria alguma coisa aqui Tem como a gente acertar? Que bom né Aqui teria uma passagem secreta Eu não sei porquê Mas na minha cabeça Fica como se sempre tivesse esses Esses locais aí Sempre teriam Passagens secretas Mas não Não faz nem sentido Quer dizer Vai que faz Não sei Tá Aqui Eu achei Na minha cabeça Eu tava Eu tô com muita coisa Pensando ao mesmo tempo Ixi Quase Pronto Perfeito Porque eu tava usando o teclado Pra poder pular ali Porque eu pensei de Eu fiz isso Eu real fiz isso Eu tô usando o teclado Porque Sei lá Eu não sei Que esse jogo Ele tá tendo Com Com controle Apesar de nem era Profissional Com controle Direito Faz sentido Não vou nem Reclamar Desce aqui Não De nada Eu só parei ali Tá bom Desce Tchau Eu não vou ficar esperando nada Bom Vamos ver o que temos aqui Vocês Morcegos em formato de folha Eu nunca entendi isso É um design tão esquisito Morcego com design de folha Ele só tem uma asa Eles nunca fizeram esses inimigos Com duas asas Batendo as asas Deleito Fica parecendo como se eles estivessem Fazendo Batendo as duas asas Juntas Tanto pra cima Tanto pra baixo Mas pô O jeito que eles fizeram Ficou muito esquisito O que na teoria é Ah Eles tão batendo as asas Tá indo normal Só que Normal É bem esquisito O que? O normal ali Ele batendo as asas Só que Dá pra derrotar Não dá Ele batendo as asas Só que Só tem uma asa É estranho Ah é Eu preciso da Estava tão desligada Que eu vi ali Eu Viajei O que vai ter aqui Hum É uma mavela É Valeu a pena Talvez É uma chance De ter valido a pena Peraí Chega mais perto Isso Toma Tchau Tá Tem um caminho Dali de cima também Que eu posso passar Será que com essas plataformas Eu consigo chegar ali em cima É algo tentando É Dá Tudo que parece Mas Mas eu acho que Você tem um caminho De volta Na real Sei lá Vou explorar aqui Só por Tal de consciência Hum Não Tá caindo Não era pra você ter conseguido Me acertar ali Mas tudo bem Ah Já sei o que é isso É Essa aqui com isso Aqui no meio Não Olha só Aqui não é uma área secreta Eu achei que seria Essa secreta Então é ali Você Vou cair aqui Tudo e subir De novo Plata Formativada Obrigado Não é uma área secreta A治ante Não é uma área secreta Cor commerce Ah Não é uma área secreta Não? Mas que boné! Onde é então? Se não era aqui? Será que é aqui embaixo? Eita! Cai mais do que eu queria. Deixa eu ver se é aqui. Hummm... Não... Se bobear isso aqui, nem eu vou passar isso aqui até por esse lado, é por outro lado. Vou pegar isso aqui só porque eu não gosto de ficar deixando o item aqui. Ah tá, era aqui. Apesar de que era bem óbvio que seria por aqui. É, de boa. Eles fizeram isso aqui mais pro canal, pessoal. As crianças que jogam aqui, elas passariam o quê? Do jeito que tava ali. Não dá nem pra saber que era ali. Não convido nada que eu tenha... Ah, foi. Não que ele... Falta. Achei que você ia subir mais. Tá. Com certeza as crianças caíram ali. Eu provavelmente fui uma criança que caiu nessa armadilha. E tomei susto, talvez. Ou não, né? Tá, mas independente disso, dá pra seguir por aqui. Quê que eu to dele, eu vou ir atrás das chaves. E aí eu vou chegar perto. Desce! Mentira. Não sei se que ele dá pra descer assim. Aí é pra... Chave amarela. Algo que eu... ...que agora eu quero reclamar desse jogo. Ou se eu já não tivesse reclamado o suficiente dele, né... É que literalmente... Literalmente Você vai atrás das chaves e tudo mais Pra abrir uma porta e tudo Mas eles podiam ter feito algo Muito mais inteligente Seria o que? Ao invés de você ter que chegar numa parte Aí você tem que desviar do seu caminho Pra ir atrás das chaves e tudo mais Eles poderiam ter espalhado Chaves pelas fases E aí você vai conseguindo Uma, duas, três Não faz a quantidade Aí você consegue algumas e depois você Só vai usando Aqui é onde tinha aquela bruxa Mas não tem mais Acho que a gente deve estar perto do final já Volta aqui Isso Parece que sim Sobe Mas se eu não estiver enganado É que realmente Deve derrotar a bruxa má Para resgatar os bichos Desce 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 Isso Você não vai fazer isso, Edric? Vai Eu vou Eu vou fazer isso Ah não, caí ali Demora mais Demora mais Mas você nem toma dano Isso é um bug? Com certeza Isso Você vai ficar se aproveitando desse bug? Vou Tem algo contra? Tenho Tá bom Eu poderia lutar legítico com ela Qual que seria graça? Qual que seria graça de lutar legítimo com ela? Ela tentou me atacar Ela me causa dano Legal Eu não sabia disso Que ela causava dano Maneiro Uma batalha Fica muito mais legal daqui É Se eu acertar, né? Ah, já tirei uma boa quantidade de dano dela Deixa eu Me enfrentar ela normal Espera Deixa eu me recuperar Eu não quero perder vida Deixa eu recuperar aqui E Fazer isso aqui E sim Cadê ela? Tá ali Ela só está estendendo Toda contente Yeeey Ah, me derrotou Eu não lembro se eu já tinha morrido Nesse segundo jogo Acho que não, né? Tá, pula aqui Não é um jeito De derrotar ela, mas De qualquer jeito Ela ainda te acerta Ah Por um pontinho Tá, seja derrotado Ainda peguei a chave vermelha Foi o jeito que eles encontraram Pra não fazer as crianças Passarem direto Yeeey Finalizamos o jogo É isso Parabéns Você e Ronald McDonald Conseguiram libertar Todos os bichos da floresta A festa está garantida Uhul E é isso Conseguimos finalizar esse jogo Modação máxima E é isso Não tem muita coisa mais sobre esse jogo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Foi um projeto que eu tentei ser um pouquinho Bem zoeiro e tudo O primeiro CD foi Nostalgia Tentando ser o mais nostálgico possível E o segundo jogo foi tentando Zoar o máximo possível do jogo Sem ser muito ofensivo Porque também Eu não quero estragar a infância de ninguém Conheci o jogo Porque ele marcou a infância de muita gente Mas é isso E pra quem tiver dúvida Esse jogo é um Abandonware Ele está disponível no arquivo da internet Pesquise sobre o arquivo da internet Que você vai entender Ele está disponível gratuitamente Porque ele é um Abandonware Então não é errado isso Você pode legitimamente baixar esse jogo Então é isso Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui E até o próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos